Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Clodoaldo Paizinho Sou responsável aqui pelo grupo da rede de autoescola Paizinho E tá surgindo algumas dúvidas aí Em questão da realização do exame prático Direção Aonde alguns é feito na Guilhermino Esperança O outro é feito no Shopping Alicanduva Vamos entender essa situação Hoje todo mundo sabe que a Paizinho Hoje contemplou o que? Sete unidades Sete unidades E o CFCAPRO Lembrando que Que todos os nossos alunos Acabam realizando o que? Na banca F O que é banca F? O que é banca D? E o que é banca X? Vou estar explicando Dentro dessas unidades aqui O DETRAN acaba selecionando Algumas bancas Aonde os alunos Vão realizar suas provas Todas as autoescolas aqui na região do Alicanduva Acaba ficando na banca F Que é conhecida como banca lá no Shopping Alicanduva Onde a banca D fica na região do Guilhermino Esperança Onde o DETRAN acaba distribuindo os alunos Não só da Paizinho Mas também de outras autoescolas aqui da região de São Paulo Para poder estar realizando o seu exame prático Para que não fique somente em uma banca Que hoje é a que tem mais alunos É a banca F Para poder distribuir Lembrando que Para poder atender a todas as autoescolas Eles acabam disponibilizando a banca E o dia da semana Para que possa estar realizando O seu exame prático e direção Na Paizinho De todas as unidades Tem uma unidade nossa Que é a unidade do Carrão Aqui da Conselheiro Carrão Que ela ficou destinada A realizar sua prova na banca D A pergunta é Por ser Paizinho Todas não poderiam ser na banca F? Sim O projeto inicial foi esse Quando eu inaugurei a loja aqui no Carrão Foi bem numa fase Onde o Shopping Alicanduva Estava em manutenção Isso em 2019 Quem bem sabe Na região em frente ao Almarte Em 2019 Meados de abril Estava tendo uma manutenção na obra Neste momento Todas as autoescolas Que rodavam seus alunos Na banca F Noaricanduva Todas foram transferidas Para a banca D Todos Foi bem nesse momento Onde eu solicitei o meu credenciamento E esse credenciamento Naquele exato momento Como a banca F Como a banca F Estava em manutenção Acalhou dele colocar o meu nome Na banca D Onde ficou esta unidade Podendo ministrar o exame prático Na banca da Guilhermino Esperança Tanto é Para poder diluir um pouco os alunos Estamos entrando com um pedido Para que uma de nossas unidades Possa estar ministrando prova Também na banca D Para poder ficar dividida Um pouco na região doaricanduva Na aricanduva E outra E outra na opção da Guilhermino Esperança Então aqui eu estou esclarecendo Para vocês o porquê Que algumas unidades nossas Estão rodando na banca F Shoppericanduva E essa na banca D Na Guilhermino Esperança Ok? Espero ter esclarecido a dúvida de vocês Para um outro entendimento Também existe uma banca X Que é destinada a alunos de PCD Deficiente Físico Que é feito Sempre de segunda a sexta-feira Sempre a partir da uma hora Exceto alguns dias da semana Que é a segunda Que tem uma outra banca Que também é realizada Na parte da manhã Ok? Dúvidas? Deixe os comentários aí E aguardo vocês no próximo vídeo Valeu! Obrigado! Obrigado!